Olá, meus amigos, estamos aqui com mais um Jus News. Para mim, é um prazer poder conversar sobre o direito do trabalho, mais especificamente, a nova lei que alterou e regulamentou o pagamento de gorjetas. Nós vamos tratar sobre a lei 13.419 de 2017, agora, dia 13 de março de 2017. Essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer e altera o artigo 457 da CLT, tá bom? Henrique, se eu for lá no site do Planalto, já está alterada a CLT? Sim, o artigo 400, repito, 457, desculpa, já está alterada. Então, só rapidamente para a gente entender, a gorjeta, pessoal, ela é paga por terceiros, ela inclui na remuneração. Então, a CLT, cada década lá, de 40, ela faz uma distinção. Salário é pago diretamente pelo empregador. Remuneração é pago pelo empregador e por terceiros via gorjetas. Essa distinção prevalece até hoje? Sim, ela continua, inclusive aí com a nova lei num primeiro momento, tá certo? As gorjetas, nós sabemos que elas são pagas de forma espontânea ou obrigatória e aí refletem na remuneração. As gorjetas refletem no 13º, nas férias e no FGTS. A hora que vai depositar lá no FGTS, tem que depositar calculando aí as gorjetas, certo? Sobre a nova leizinha e a alteração da CLT, alguns pontos que eu separei aqui para a gente conversar. Essa lei, pessoal, que entra em vigor daqui 60 dias, ela vem ao encontro, né? Ela está de mão dada aí com a reforma trabalhista. Ela já é a primeira lei em que há prevalência do negociado, via acordo e convenção coletiva, sobre o legislado. Ela traz alguns parâmetros, mas ela dá muita importância e poder ao negociado. Um primeiro ponto é que deve ser registrado na CTPS dos empregados e os valores da gorjeta devem ser revertidos ao empregado e com descontos legais, descontos para fins sociais. Um ponto da nova lei que vai dar muita discussão é o seguinte, o empregado que receber por dois meses, por doze meses, o valor das gorjetas e elas forem retiradas posteriormente pelo empregador, elas se incorporam ao salário. Isso é grave. Por quê? Isso é importante. Ele estava recebendo via terceiros, por gorjetas. Foi retirado o pagamento de gorjetas, a média desses doze meses, se ele ganhava lá mil reais de gorjeta, passa a integrar o salário, que agora passa a ser obrigatoriedade do empregador. O que era pago antes por terceiro, passa a ser pago pelo empregador. O que era remuneração, porque era via gorjetas, pago por outras pessoas, passa a ser uma obrigatoriedade do próprio empregador, a não ser que haja disposição diversa em instrumento coletivo. Outro ponto, pessoal, foi a valorização do negociado. Então, veja, a norma coletiva vai prever tudo, o rateio, como que vai ser a distribuição entre os empregados, como que vai ser a periodicidade. Então, a norma coletiva pode prever tudo, inclusive aquela incorporação que nós acabamos de ver. A norma coletiva passa a ter o papel de protagonista. Caso não haja sindicato organizado ou norma, ou sindicato, mesmo que organizado, não queira fazer o instrumento, cabe a um grupo de trabalhadores firmar, fazer como será o rateio, etc. Um grupo de trabalhadores tem esse papel. E, por fim, a nova lei prevê ainda que, nas empresas com mais de 60 empregados, haja uma eleição de representantes dos empregados com estabilidade. Então, empresas com mais de 60 empregados podem eleger uma comissão, e os representantes dos trabalhadores passarão a ter estabilidade. Como será essa estabilidade? Prazo de mandato, etc. Tudo na norma coletiva. Tá legal? Tem um professor que eu gosto bastante, e é autor de livros, que é o Homero, ele fala que não precisaria nem dessa lei, porque o negociado já estava valendo. Se é pra o negociado valer mais do que a lei, não precisaria de uma lei. Nesse ponto, eu discordo dele. Eu acho que essa lei, ela vem pra trazer algumas diretrizes, algumas bases interessantes. Então, acho que a lei vem em boa hora, e se o instrumento coletivo tiver alguma fraude, alguma ilegalidade, cabe aos membros do Ministério Público verificar e atuar nesses casos. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até o próximo Jus News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho